Oi, eu sou o Taz, editor executivo do Tecnoblog, e estou aqui em Las Vegas, nos Estados Unidos, para cobrir a CS dessa placa aqui atrás. É a maior feira de eletrônicos do mundo. Então, a partir de hoje, televisão, celular, tablet, ultrabook, tudo isso você vai ficar sabendo em primeira mão aqui no Tecnoblog. Tivemos dois editores cobrindo tudo o que acontece na CS. Fique ligado. E por aqui, por esses pavilhões, vão passar 150 mil pessoas. É muito importante. Olha o que a gente faz. Chega atrasado na coletiva, com o poder 4G, toitando, mas sentado no chão para que a gente possa melhorar. A CS é isso aí. Estamos na minha vez de 12 horas da aventura oficial da CS. Mas olha, estamos no ensaio aqui. Mas a gente está no ensaio aqui. São três vozes ou quatro vozes, não tenho certeza, mas estamos no mundo dos vozes. A gente pegou a apresentadora da Raixense, uma companhia que eu não conheço, quem sai ano está, por exemplo, para amanhã, com os dovidores com 4K, 4K e 7. E é um gatinhelo. E é um dos últimos detalhes da CS. Olha só, limpeza, carrinho de golfe, gente carregando as últimas peças aqui no pavilhão. Enorme, muita bagunça ainda. Olha só, equipe técnica deitada, descansando um pouquinho, usando o celular. Aqui é a Dish Networks. Muitas escadas, como você está vendo aí no seu vídeo agora. Alguns brindes já estão separados. Ali a Nicole separando sacolhas em plásticas. E aí a gente continua passeando aqui pelo pavilhão da CS. Tem que limpar, tem que ilustrar muito bem, né? As bancadas, tem que estar tudo bonitinho. Olha lá o carrinho fugindo. O pavilhão é muito grande, então o pessoal aqui usa esses carrinhos de golfe, esses carrinhos elétricos, para conseguir se locomover sem se cansar, que é o que acontece com a gente que não está de carro. A CS ainda não está pronta, a gente está vendo que está... Mas está quase pronta, amanhã deve ficar tudo pronto para a exposição. Essa aqui é uma mesa de iluminação e agora ela vai fazer alguma magia. Olha só, ela vai movimentando aqui os botões e aí as cores mudam no estande da Hisense na CS. Fantástico, muito obrigada. Está frio, Rafa? Não, nem um pouco. O que elas são? São exatamente... Olha eu fazendo cagada. Doralho de Las Vegas. São exatamente... 18, cuidado com as minhas DMs. E já está completamente escuro, olha aí. Agora há pouco a TV coletiva da Sony, o que você achou? Foi bem interessante, eles mostraram várias TVs, vários aparelhos com 4K, tanto as máquinas quanto os monitores, e um celular muito interessante do Xperia Z, que a gente vai falar bastante dele em breve. Acabou? Acabou a CS para hoje? Acabou, porque eu estou morto. Quantas horas de voo? São 16 horas mais ou menos que eu estou no voo. Neste horário são 6 horas da tarde aqui em Las Vegas, mas são... 2h da manhã no Brasil. 2h da manhã no Brasil, eu estaria dormindo. Não, que 2h? Meia noite no Brasil. Meia noite? É. 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 É isso aí. Está um frio. Mas estamos aí trabalhando e... Até amanhã? Segundo dia? Isso. Se eu não morrer.